Com a mão no peito e pedras tens no chão Falo dos idosos da minha nação As crianças, toda a gente adora Os idosos abandonam e maltratam a toda hora Desvalhotes ninguém quer saber A não ser que tenham dinheiro para oferecer Só se importam dele, se rico ele for Pois se for pobre já não tem valor A vida é algo que jamais retorna Atrapalha uma vida até mesmo na reforma Reforma, que reforma é essa que cada vez mais tarde começa Chegou a hora de lhes dar valor Ofrecendo sorriso que apaga a dor Aqui os defendo, não ficarão sós Também já tive os meus avós Para os idosos vai esta canção A todos se dedicam do coração Nunca se esqueçam, não somos iguais Há quem se esqueça, mas eu jamais Para os idosos vai esta canção A todos se dedicam do coração Nunca se esqueçam, não somos iguais Há quem se esqueça, mas eu jamais Magoados, maltratados Pelos filhos mal amados Uma autêntica tristeza Sem ter comida na mesa Reforma e uma grande miséria É só roubar essa gente séria Desde a política até a sociedade Anda toda a gente a fugir à verdade Verdade é essa que vos vou contar De faltar ao respeito e velhos lhe chamar Não entendem sua dor e seu pranto Apenas por já terem cabelo branco Mas qual cabelo e sua falta de cor É no coração seu verdadeiro valor Com quem mais se pode aprender É com os mais velhos e sua força de viver Para os idosos vai esta canção A todos se dedicam do coração Nunca se esqueçam, não somos iguais Há quem se esqueça, mas eu jamais Para os idosos vai esta canção A todos se dedicam do coração Nunca se esqueçam, não somos iguais Há quem se esqueça, mas eu jamais Vamos respeitar os mais idosos Porque são muito carinhosos Sobre eles eu vou cantar Para mais gente respeitar Por eles sinto muita alegria Porque têm muita sabedoria Com quem podemos aprender Para a vida dar mais prazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.